Difícil Difícil é manter a calma Quando a praia já não posso enxergar Parece que o outro lado Fica mais distante ao navegar Mas eu conheço A voz que me mandou remar Ah, sim, conheço A voz que me mandou remar As ondas já se levantaram E o vento revolto já me fez chorar Quase perdendo minhas forças Vejo meu barquinho querendo afundar Mas eu conheço A voz que me mandou remar Como eu conheço A voz que me mandou remar Deus sabe o que diz E não errou ao te escolher Ouça a sua voz Dizendo estou com você Então confia Se ele te mandou remar Remar, remar Não é a hora de parar Remar, remar Quem abre o caminho Quem abre o caminho E guia o barquinho É a voz de Deus Se ele te mandou remar Se ele te mandou remar Remar, remar Confia, você vai chegar Remar, remar O que é oischer O que é o fim da ignorância O que é o vinte do céu É o santoo Career Que é tudo está O que é o céu E não errou ao te escolher Ouça a sua voz Dizendo eu estou com você Então confia e vai Se Ele te mandou remar Remar, remar Não é a hora de parar Remar, remar Quem abre o caminho E guia o barquinho É a voz de Deus Se Ele te mandou remar Remar, remar Confia, você vai chegar Remar, remar O que é um vento ou um mar Tempestade não pode afundar Aquele que o próprio Deus mandou Remar O que é um vento ou um mar Diante da voz que tudo fez Tempestade não pode afundar Aquele que o próprio Deus mandou Remar O que é um vento ou um mar Aquele que o próprio Deus mandou É um vento ou um mar